Fala galera, dê um joinha, se inscreva no canal e bora pro vídeo. Ó, cê tava me contando dessas viagens aí, vou te contar uma história engraçada. Conta, né? A gente foi uma vez fazer a Copa América no... As Copa América que eu fazia eram umas puta Copa América, o Brasil é aqueles puta time ruim, né? E a primeira Copa América que a gente foi fazer teve um vulcão lá no Chile, que estourou o vulcão. Então, a gente chegou no aeroporto, cancelaram os voos, a gente foi de ônibus pra Argentina. Nossa! Pra chegar... Essa foi uma das Copa América. A outra foi no Chile, e essa, cê não lembra, cês lembram disso aí, dessa história que deu? Hum. Do... Que a gente foi no mesmo voo do Galvão. Nossa! E o... E depois o Galvão, quando aterrizou, falou que o avião tinha quase caído, que tinha dado uma turbulência. Que tomou um susto danado, amigo. Cê não lembra dele falando assim? Lembro, 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 lembro. Cê lembra ou não lembra? Eu lembro. Cê não lembra? Aí depois veio um cara me entrevistar, meu... Eu dormi pra caralho no avião. Puta, não... Cê não viu? Acordava, não senti nada. O cara veio me entrevistar, falou, porra, e aí, meu? O... Galvão falou que o avião quase caiu aí. Cê tava no mesmo voo, não tava? Eu falei, tava. Ele falou, o que aconteceu? Eu falei, porra nenhuma. E o Galvão ficou puto comigo. Mas ele ficou puto, cara. É, ele ficou muito puto. Porque o cara botou na capa do Terra. Alfinete desmente Galvão Buero. Nossa, mano. Ele sempre me deu... Ele ficou puto, velho. Ele ficou muito bravo. Ele falou com cê? Ele ficou meio puto. Depois ele voltou a dar entrevista, mas ele ficou muito puto. Mas não trocou uma ideia com você? Lá no Chile, não. Aí botaram foto nossa lá na CBF, pra não deixar a gente entrar. A gente chegava nos treinos e tinha foto nossa, assim, ó. Igual de Velho Oeste, de bandido, tá ligado? Caralho, mano. Mas, mano, mas... Ele ficou muito puto. É que cê não viu, né? Cê dormiu o voo todo. Ele ficou... Não, dormia, acordava. Mas não sei. Acho que se tivesse acontecido um bagulho tenso, acho que eu teria acordado. Teria percebido. Teria percebido, mano. Ou então o Galvão quis... Não sei, às vezes na poltrona que ele tava, teve algum bagulho mais tenso. A poltroninha dele tava solta. Eu não lembro. O Galvão quis contar uma história, quis fazer uma parada, aí você, filha da puta, saiu. Ah, não aconteceu porra nenhuma. Eu falei isso pro cara. Ele falou, mas por que o Galvão falou? Eu falei, ah, meu, o Galvão é o Galvão, cara. Cê não conhece o Galvão? O jogo tá 0x0 é uma merda, parece que é o melhor jogo do mundo. Ele tem o marketing de fazer. Puta que parada. Ele sabe fazer isso. O cara escreveu essa porra, meu. Caralho, o cara quis te fuder também, hein? Ah, mas cê já falou sabendo que ia dar bosta. Ele ficou puto. Outra que deu merda com o Galvão também foi quando eu entrei com a faixa lá, Calabouca Galvão na Copa. Aí é coragem, mano. Aí é coragem, mano. E aí? Aquilo foi embaçado, mano. Mas teve um bagulho que ele falou no jogo. O quê? Do Calabouca Galvão. Ele falou alguma coisa. Puta, eu não lembro, porque eu tava no estádio, né? Não via a transmissão. Foi uma parada na transmissão, acho que subiram. Mano, alguma hashtag no Twitter, alguma parada assim. Não sei se foi fácil. A gente fez uma faixa que é daqui até lá, ó. Nossa, mano. E eu fui um jogo antes no mesmo estádio pra ver onde que eu tinha que ir com a faixa pra poder vazar na transmissão. Ah, caralho. Porque não é a transmissão, não é da Globo, né? É transmissão oficial da FIFA. Aí cê compra o direito da FIFA e... E transmite. Retransmite essa transmissão aí. Retransmite essa transmissão, é foda. Aí eu, num jogo antes, a gente foi ver onde que é. A gente mandou fazer essa faixa aí. Puta, cara. Eu passei, enrolei aquela faixa. Eu falei, vou ter que conseguir entrar com essa merda no estádio, mano. Tentem hoje entrar com a faixa dessa no estádio. Não tem como. Com madeira. Você passei com você a faixa? Não, eu enrolei aqui, entrei meio que com ela presa no meu braço. Passei meio tipo, mano... Os caras não viram? Não, era uma faixa gigante. E aí apareceu no ar o Galvão... Na estreia do Brasil na Copa de 2010. A hora que o juiz apitou, a gente desceu, foi até o lugar que a gente já sabia que passava, abrimos a faixa e ficamos lá. Que filha da puta, mano. Caralho, mas... Imagina o Galvão olhando e falando que filha da... Na estreia do Brasil na Copa, mano. O Galvão olhando... Olha a interferência que a gente chegou a ter no... Mano. Mas o Galvão deve ter um poder também, que ele fala assim... Puta que pariu. Banda atirar. E aparece 10 polícias da Donada pra atirar. Não. Como? Ele tá narrando o jogo, velho. Nossa. É verdade. Aí você ficou o jogo inteiro lá? Ficou um bom tempo a faixa lá. Não lembro quanto tempo ficou, mas ficou um bom tempo. Mano. Que filha da... Bota aí, Brasil e Coreia do Norte, não é? Dois mil e dez? É. Puta, qual que foi a estreia do Brasil, mano? Foi isso? Não lembro. Eu também não lembro, não. Bota aí o print depois aí nos cortes aí, mano. O vídeo. É engraçado, mano. Mano, mas o... Quem criou o Calaboca Galvão? Não foi o Cid do Não Salvo? Eu não sei. Eu lembro que a gente... Não. Eu lembro que a gente já tava lá na África do Sul. E começou... E surgiu essa história aí. Do Calaboca Galvão, que era alguma coisa do Twitter. Eu não lembro direito. Sim. Eu acho que foi o Cid do Não Salvo, não foi? Ah, o Cid tá sempre envolvido em tudo. Eu acho que ele criou isso. Eu não lembro. Eu lembro que tinha essa porra do Calaboca Galvão. Aí a gente falou, puta, vamos fazer a faixa e botar na transmissão da Globo lá. É o tiro certo. Caralho, foi muito foda. E deu certo. Deu. Causou, causou. O cara, por muito tempo, ele devia odiar vocês. E deu certo, mano. Caralho. Cara, mas, mano, você... Eu vivia perseguindo o Galvão Bueno, meu. Ah, porque também... Tá, mas nos batidores ele achava o que disso? Não, ele às vezes gostava, às vezes ele ficava um pouco puto, mas ele sempre tratou a gente muito bem. Só essa do avião que ele ficou puto. Falou, não, eu não quero falar. Não vou falar. Mas a gente já jantou com ele, de encontrar e tipo, puta, não, senta aí, tal. Porque vocês caçavam ele mesmo, né, mano? A gente enchia o saco do Galvão, pra caralho. Desculpa, Galvão. Mas a gente enchia o seu saco demais. Mas eu amo, eu sou um dos maiores fãs que tem do Galvão Bueno. Eu amo o Galvão Bueno. Eu achei ele um cara muito foda. Ele é. Só que a gente tinha que zoar ele porque ele é o Galvão, né, cara? Que tá na Globo. É, lógico, pô.